Oi, eu vim acompanhar o ensaio da Gabi Carolli, sou o Eric do Profissão Repórter. Conheci a Gabi há um mês, num desfile de novos estilistas. As pessoas ainda falam assim, as normais e as plus size, então fica parecendo que a plus size é a normal. Nossa, a Gabi tá se preparando, dá licença, Gabi. Sabe quantos looks você vai, quantas roupas você vai vestir hoje? Não sei o número de looks, acho que é bastante. Acredito que aqui tem umas 40, 50 peças. Gabi costuma fazer três ensaios fotográficos por semana e vive exclusivamente da moda. Essa é a primeira composição, então. Os principais clientes da Gabi são marcas que vendem roupa pela internet. Essa foto é que vai fazer o consumidor comprar ou não a peça, certo? Sim, sim. Ela precisa entender, assim, eu tô entendendo essa peça, eu tô vendo as medidas, eu tô sentindo a textura. Agora no intervalo das fotos, a Gabi faz um almoço bem rápido, né Gabi? Tá comendo por aqui mesmo? Sim, por aqui, pra ir mais rápido. Eu sigo uma dieta vegetariana, porque eu não gosto mesmo de carne. Me considero uma pessoa super saudável, meus exames de sangue são super ok. Mas eu não me poupo de depois do almoço comer torta de limão, se eu tiver vontade. E depois pipoca. Então eu sou muito consciente, assim, do meu corpo, porque eu tenho o corpo que eu mereço. Você faz fotos de biquíni, lingerie também? Na primeira vez eu fiquei com vergonha, ela me deu um maiô grandão, assim, falou, ah, só um maiô é grandão, é esportista. E aí eu fiz, na segunda vez eu fiz um pouco mais de maiôs, de repente eu não tinha mais vergonha. Então, por exemplo, listra não pode. Então existem campanhas inteiras falando, listra pode sim. Porque antes o não pode era o disfarçar a gordura, por isso que não podia. E hoje é o assumir e ser feliz do jeito que o seu corpo é. Tô feliz com o meu corpo, meu corpo me rende trabalhos, trabalhos bons. Eu nunca trabalhei tanto e nunca fui tão feliz profissionalmente. Pra eu chegar nesse ponto, eu tive que ter muita tristeza, muita depressão, assim, vontade de mudar. Até que eu pensei, por que eu preciso tanto assim mudar? Por que eu preciso tanto assim ser magra? Pra quem? Pra quê? Você se acha uma mulher bonita? Ah, depende do dia. Tem dia que você se acha mais bonita, tem dia que você acha mais fininha. Hoje você tá se achando como hoje? Ah, normal. Nem bonita, nem feia. Fernanda está determinada a perder 3 quilos por mês. Por isso, além da dieta, ela faz academia todos os dias. Bem pesada. Mesmo de ontem. Você se pesa com que frequência? Segundo a sexta, quase todos os dias. Aí eu tiro o tênis, ponho o tênis. É uma aluna aplicada? Muito, muito esforçada. Já é a quarta vez que Fernanda se inscreve na academia. Nunca passou dos três meses. Ficou morta. Agora vai buscar a filha na creche. É. Tá bom, tchau. Lanche da tarde, uma maçã. Eu gosto porque ela é mais doce. Então, o doce artificial, né, que eu como por aí, é suprido pela maçã. Você consegue suprir? Tá conseguindo? Tentando, né? Todos os dias, a mesma sopa. Você vai ficar comendo essa sopa até quando? Não sei. Assim, ó, chega a minha meta, né? Pó. Vai ver que a janta dela é maior do que a dela. A janta dela é maior do que a Fernanda. Isso porque a gente já jantou na escola. Entendeu? Eu falei, olha lá. Come bem, né? Mas isso te preocupou de verdade, assim? Sim. Eu quero uma filha obesa. Tem alguma coisa que falam pra você, assim, que te incomoda de alguma forma? Eu sou deficiente auditivo. Entendeu? Então, tem, é. Às vezes acontece de eu pegar a pessoa e falar comigo e eu não entender e eu virar a cabeça. Aí a pessoa, tipo, dá risada. Olha lá, parece um cavalo com ele. Os outros, tipo... Às vezes isso me incomoda pra caramba, né? Tipo, você fala, cara, eu não respeito nem minha... Porque o problema, né? Mas você nunca pensou isso em relação à Fernanda, que ela pode também ficar incomodada e sentir a mesma coisa que você. Não. E se ela se cansar de você e falar assim, olha, chega de zoeira... E vai falar tchau. Mãe, mãe. Agora? Olha isso. Já falei, eu já sei até o que eu faço. Eu vou lá, pego meus filhos e vou embora. Mãe, mãe. Mãe. Então, parece. É nada, mas eu não cheguei a esse extremo. Eu acho. Hoje eu vou acompanhar o Roger, a mãe dele, na busca por um casaco. E aí, vamos. É a saga. A saga? Por que você tá falando de saga? É porque eu nunca... Não sei. Só não consegui comprar. É difícil comprar blusa de frio. Tudo bem, dona Eva? A cabeça tá... Eva é a mãe de Roger. Depois da depressão do filho, vem visitá-lo toda semana. Bom dia. É, eu tô procurando roupa de frio pra mim. A quatro. As maiores já foi. Quando fez uma frente fria aí, eu já fiquei sem. Vende muito? Vende, graças a Deus. Eu vou testar essa daqui. Qualquer coisa você me chama, tá bom? Ele é da última vez, parece que ele cresceu mais. A gente tem aqui em festa de 2016, eu acho. Isso tudo? Meu terra, oi. Vocês compraram a roupa? Hoje o que é terra não cega. É? Não cega. A calça nem pensa em entrar. Eu gostei dessa. Ela só não fecha. Pra pesquisar ainda, não vou fechar negócio ainda não, porque 329. É sempre assim? É essa faixa de preço, as roupas pra você? É muito caro. É muito caro. Não precisando, você já sabe. É, tô procurando roupa de inverno pra mim. Acabou tudo. Blusa de frio pra mim. É um extra GG pequenininho. Nós só temos até o GG. Tá certo, então. Tá bom? Obrigado. Aqui tem bastante coisa bonita, uma coisa de jovem, pequeno. Não. Aqui você gostou, né? É. Como é que você se sente quando você olha uma peça que é bonita, mas ela não serve em você? Sinto excluído. Minha última esperança era essa loja. Infelizmente, não passei a comprar. Hoje você vai jantar só isso? Não, eu vou ficar só com isso. Ele era assim. Ó. Isso aí, ele tinha quantos anos, né, Eva? Aqui ele tinha o quê? Uns três, por aí. Ele já contou pra senhora casos de pessoas que tiraram sarro dele, em que ele se sentiu constrangido por ser gordo? Lá em Santa Teresa, por exemplo, ele estudou em todas as escolas. Ele ia pra uma escola, tinha muito... Hoje eles falam bullying, né? Meu filho, então vamos sair dessa, vamos pra outra. E agora a menina tá desse jeito. Só Jesus na casa. Morra de medo. Nossa, eu morro de medo de perder meu filho. Meu Deus do céu. Porque a obesidade também mata, né? Quando ele deita aqui, tem noite que eu choro. Porque é muito isso aqui dele. Eu tenho fé em Deus que vai ter uma solução dele poder fazer, né, redução do estômago. E eu não perder meu filho. Roger já está num programa para fazer a cirurgia de redução do estômago. Num mutirão, né, que a universidade tá fazendo, o hospital universitário tá fazendo. E eu fui incluído porque eu tô acima dos 200 quilos. E é um grau de risco altíssimo. Acredito que em dezembro, provavelmente já esteja operado. E a gente viu também que em vários espaços, né, você não se sente cabendo ali. Por que eu tenho que aceitar sentar numa cadeira desconfortável? Por que eu tenho que aceitar ter que usar um banheiro que não me cabe? Por quê? Eu sou normal. Somos todos normais, somos todos iguais. No dia dessa entrevista, Roger pediu uma cadeira especial para a universidade onde ele estuda. Em nota, a faculdade diz que vai comprar a cadeira em até 60 dias. E mesmo dentro da universidade, é muito difícil você ser aceito. E é isso que a gente quer, sabe? Meu peso não me limita a nada. Eu consigo fazer meu projeto com bem feito. Por que você aceitou fazer parte dessa reportagem? Quebrar paradigma. Quebrar. Dar visibilidade ao problema. As pessoas não sabem. Acredito que não existe. Então tô na hora de quebrar essa barreira. Mais essa barreira. Mais e, irmih Tome, eles estão abaixando por mal. E isso não é um ano simples. Muito obrigado. Ele serve o cão da Escola. Bem-vindos que são roubados. Nós somos sendoéis mais importantes primeiro.